Eu tinha conhecimento lá dentro do diário. A gente vai mostrar, como é que a prefeitura diga alguma coisa. Olha, a outra coisa que se der para vocês, também são princípios até bom. Esse cruzamento e aquele, não tem um portão. Eles passaram para trás, a garagem lá atrás. Por quê? Aquilo aí é raro em dia que não tem batidas medonhas. Até o dia, só vão melhorar quando tiver uma batida de uma pessoa importante. Aí eles mandam um sinal para ali. Aqui também.